Olá, mais delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre uma jornalista da Globo, Michele Sampaio, que foi demitida aí por causa do seu peso. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na ímã de informação, vários links, sendo que um deles aí é a fórmula da recompista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor de sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Então a jornalista Michele Sampaio, que trabalhava para a Globo, ela teve um filho, acabou engordando alguns quilos, e aí ela voltou, na da licença, e meio que foi pressionada aí para emagrecer. Ela acabou sendo demitida, porque estava aí acima do peso. Existem mulheres que perdem peso muito rápido, assim, que tem um filho, outras nem tanto. Isso exige uma reflexão da nossa parte. A mulher, ela não tem que ser medida pelo seu peso. É um absurdo uma rede de televisão demitir uma pessoa porque está acima do peso. E ainda mais atualmente, a gente fala tanto de diversidade, né, É uma emissora que prega tanto essa questão, né, das singularidades, de cada um ter o seu estilo, o seu jeito, o seu tipo de corpo. E aí me presta esse desserviço de demitir uma jornalista por estar acima do peso. A gente percebe que em certas emissoras não existe diversidade nenhuma. Se olha os jornalistas, são todos brancos, magros, tem um ou dois negros ali para cumprir aquela cota, né, mas a maioria esmagadora está no padrãozão, né, e depois fica com esse discurso de diversidade aí nos programas de manhã cedo, com aquelas apresentadoras falando sobre respeitar as diferenças, sendo que a própria emissora não respeita as diferenças e demite uma mulher por ela estar acima do peso. A gente não tem que ser escrava mais desse sistema, né, esse sistema opressor aí, que faz as mulheres fazerem loucuras para perder peso, se sentirem horríveis, com a sua autoestima abalada. Você é muito mais que um corpo, né, a gente sabe que essa questão do corpo afeta a mulher também de uma forma diferente do que afeta o homem. Essa emissora tem muitos apresentadores acima do peso, né, a gente pode poder falar no Jô, no Faustão, com certeza o homem, ele recebe essa pressão de uma forma diferente em relação ao corpo. Isso é fato, a mulher tem que ser prefeita, ela tem que estar ali impecável, né, o homem, ele pode ter a barriguinha dele, a barriguinha de chopp, não, a mulher não pode, a mulher não... Gente, isso não tem que acontecer nem para homem nem para mulher, essa que é a verdade. Ninguém tem que se sentir aprisionado em nenhum esquema corporal. O teu corpo, ele passa por mudanças também, né, tem vezes que nós estamos acima do peso, às vezes estamos mais magrinhas, isso faz parte, né, e cada um tem que fazer aquilo que faz bem. Ou emagrecer, ou continuar do jeito que está, se isso vai te fazer bem, se você está fazendo isso pela sua saúde, mas de uma forma correta, procurando um nutricionista, um médico, tudo bem, né, fazendo uma caminhada, procurando aí o seu bem-estar, tudo bem. Agora não pode ser uma imposição, não pode ser o outro te forçando a fazer nada. Primeiro que não tem essa pressão psicológica, ela só piora as coisas, né, e segundo que o profissionalismo tem que ficar em primeiro lugar. Sempre, e não se a pessoa está com sobrepeso. Uma boa jornalista, uma boa profissional, sendo mandada embora por uma idiotice, acabou de ser mãe, sabe, gente? Vamos lá, tem que ter um pouco de consciência. E depois fica pegando aí a ideia da diversidade, de você amar o diferente, sendo que a própria emissora não coloca isso na prática, porque falar é uma coisa, fazer é uma coisa totalmente diferente. E se você pensar bem, na maior parte das emissoras, sempre tem o mesmo padrão de mulher. Magra, né, cabelo liso, porque muitas vezes elas alisam o cabelo pra dar aquela questão da seriedade, né, de passar a notícia. Dificilmente você vê uma mulher mais natural, com cabelo desenrolado. Chega desses padrões. Tem que deixar as mulheres serem elas mesmas, libertas, inclusive jornalista. Bom, e você, de caso, o que você achou desse absurdo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique você seja inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!